Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, eu sou professor de ciências aqui na Bioeducação e hoje o tema da aula é raiz, caule e folha. Tá preparado? Então chega de enrolação e bora para a aula. Galerinha, como vimos em outro vídeo, as angiospermas são todas as plantas que produzem flores, sendo que algumas delas ainda produzem frutos. Grande parte dessas plantas possui raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. A raiz é aquela parte da planta que é fixa no solo ou a outro substrato e dele absorve água, sais minerais e entre outras coisas. Em uma raiz típica podemos identificar algumas estruturas. Primeiro, a coifa. A coifa é basicamente um envoltório de células mortas. A função dela é proteger a ponta da raiz com o atrito do solo e das partículas do solo. A zona de multiplicação celular, o próprio nome já diz. É uma zona que é protegida pela coifa e, em resumo, é composta por células que se multiplicam em grande frequência, ocasionando o crescimento celular da raiz. Passamos então para a zona de alongamento celular. Nessa região, que é localizada acima da coifa, as células se alongam, fazendo com que a raiz adquira maior comprimento. Temos também uma zona chamada de zona pilífera, ou chamada de região de absorção. Essa região é composta por pelos absorventes que, com o aumento da superfície da raiz, da área de superfície da raiz, conseguem retirar uma maior quantidade de água e de sais minerais do solo. Por fim, nós chegamos à zona de ramificação. Nessa zona, partem raízes secundárias da raiz principal, que vão auxiliar o suporte da planta e absorção de água e sais minerais. Para terminar as raízes e poder seguir em frente, vamos comentar rapidamente sobre as raízes modificadas, que podem ter funções específicas, tá bom? Podemos ter raízes escoras, que são raízes aéreas com a função de sustentação e que se desenvolvem a partir do caule. Podemos também ter raízes sugadoras ou austórios, que são raízes de plantas parasitas. A função especial delas é penetrar na planta hospedeira e absorver dela seu alimento. Raízes tuberosas são um tipo especial de raiz subterrânea que acumulam material nutritivo e ficam dilatadas, servindo para a alimentação humana. É o exemplo das beterrabas e das mandiotas. Temos também as raízes respiratórias ou pneumatóforos. Essas raízes são aéreas encontradas em solo pobre em oxigênio, como manguezais. Os pneumatóforos crescem verticalmente para fora do solo, auxiliando a captação de oxigênio, que será usado na respiração da raiz. Por fim, nós temos as raízes tabulares, que são raízes superficiais achatadas como tábuas. Essas raízes auxiliam na fixação da planta e estão presentes em grandes árvores. Nessa parte da aula, vamos subir um pouco das raízes e dar uma olhada no caule e nas suas partes. Basicamente, o caule é um órgão responsável pela interação entre as raízes e as folhas da planta. Com isso, ele transporta pelo corpo do vegetal sais minerais e alimentos produzidos pela fotossíntese. De maneira geral, o caule é composto por estruturas chamadas de gema apical, gemas laterais, nós e entre nós. Primeiro, a gema apical. A gema apical também é conhecida como meristema apical e é formada por um conjunto de células indiferenciadas localizado no ápice da planta. A função dessa estrutura é gerar um aumento linear do caule, o que significa que a estrutura vai se multiplicar aumentando o caule, vamos dizer assim, para cima, tá bom? A gema lateral é uma estrutura composta por um conjunto de células células indiferenciadas, localizado na região entre as folhas e o caule. A multiplicação dessas células permite o crescimento dos ramos laterais. Galera, o nó é a região do caule onde surgem as folhas em si, tá? A região entre dois nós consecutivos é chamada de entre-nó. Dando sequência aos caules, nós podemos dividi-los em alguns tipos específicos. Os caules subterrâneos são aqueles que, como o nome diz, se desenvolvem no solo e são geralmente classificados em rizoma, que é um caule na horizontal sob a superfície do substrato. Caule tubérculo, que armazena um asterial nutritivo, como a batata inglesa, tá? A batata inglesa é um caule. E os caules do tipo bulbo, que é um caule reduzido e recoberto por folhas modificadas, protegendo uma gema central. Em contrapartida, temos os caules aquáticos, que podem ser flutuantes e servir para fixar a planta no substrato. Além desse, temos os caules aéreos. A maioria dos caules é aéreo, ou seja, acima do solo. Os caules aéreos podem ser eretos, ou seja, crescem perpendicularmente ao solo, tá? Pra cima. Trepadores, que são típicos de plantas que crescem ou se enroscam em um suporte. Ou também podemos ser os caules rastejantes, que crescem rente ao solo, fixando-se nele em diversos pontos. Pra fechar a aula de hoje, galerinha, vamos ver as folhas. As folhas estão envolvidas em três processos vitais para a planta. A respiração, a transpiração e a fotossíntese. Além disso, a maioria das folhas apresenta coloração verde por conta da clorofila. A clorofila que é essencial no processo de fotossíntese. Agora vamos ver as três porções das folhas. O limbo é a parte achatada da folha, tá? A parte de cima e a parte de baixo, onde se encontram os estômatos. Os estômatos são uma estrutura responsável pelas trocas gasosas entre a planta e o meio externo e também pela transpiração. Além disso, no limbo existem as nervuras, aqueles desenhinhos em cima da folha. Essas nervuras vão conduzir a água e os sais minerais do caule para a folha. Além de transportar o alimento produzido pela folha, na fotossíntese, para o caule novamente. A bainha é a base expandida da folha. Ela também vai envolver o caule de algumas plantas, como o milho e do arroz. Já o peciulo é aquela haste da folha, tá? Que vai unir o limbo à bainha ou vai ligar diretamente ao caule. Folhas que não apresentam peciulos são denominadas césseis, tá? Elas não têm uma mobilidade assim que nem essas folhas que têm o peciulo. Por fim, vamos falar de dois tipos de folha que podem existir, tá? Nós temos as folhas paralelinérvias, que são paralelas, né? Elas apresentam as nervuras paralelas, por isso que elas têm esse nome. Por outro lado, nós temos as folhas peninérvias, que têm uma nervura principal de onde saem as nervuras secundárias. Essas, em geral, não têm bainha, tá bom? Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje fica por aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ficarem até o final e até a próxima!